Eu digo aqui, esse ar-condicionado foi com milhas, com pontos que eu ganhei. Esse pedestal foi com milhas, essa lâmpada foi com milhas, essa TV foi com milhas, esse pedestal foi com milhas. Vem aqui comigo, quer ver? Volta aqui comigo, volta aqui. Está vendo isso daqui? Deixa eu ligar a luz para vocês virem aqui. Isso daqui foi com milhas. Esse frigobar foi com milhas. Então aqui a loja, a minha casa, a maioria, está vendo essa câmera ali? Aquela câmera aqui? Está vendo essa câmera aqui? Essa câmera foi com milhas. Só para vocês terem ideia. Então, essa cadeira foi com milhas. Essa outra cadeira aqui, também foi com milhas. Essa cadeira foi com milhas. Esse vaso também foi com milhas. Está vendo? Eu quero ensinar a vocês, que não tem cartão de crédito, você saber como que você pode, então, acumular pontos e milhas, mesmo não tendo isso daqui. Então, se você não tem cartão de crédito nenhum, não tem problema. Porque você vai poder ter pontos e milhas muito fácil. E ontem na live eu falei assim, mudança de comportamento. Você muda o seu comportamento, o seu cotidiano, o seu dia a dia. Então, vamos lá. Quem não tem cartão de crédito, logicamente, fica mais limitado de quem tem cartão de crédito. Mas quem não tem cartão de crédito, por algum motivo, está com o nome sujo no SPC, ganha pouco, não consegue ter um cartão bom, o banco nenhum aprova. Então, assim, eu falando aqui, é muito fácil para quem tem cartão de crédito falar sobre quem não tem. E eu sei que, vamos dizer assim, 70% da nossa população, como diz o SPC Brasil, está endividada. Estando endividados, ou seja, a probabilidade dessas pessoas estarem no SPC, também, ou entrar no SPC, é grande. E de não ter cartão de crédito, 60%. Então, o mercado de cartão de crédito cresce exponencial devido a tudo isso. A pessoa está com o nome sujo, paga, vem e pede um cartão, aprova. E tem muita gente que não tem cartão de crédito. Então, para quem tem é muito fácil, para quem não tem é muito difícil. Então, a gente tem que deixar que todo mundo participe. Existe oportunidade para todos. Para quem tem cartão de crédito e quem não tem cartão de crédito. E o que você vai fazer nesse momento? Tanto você que tem cartão de crédito, quanto você que não tem cartão de crédito, é mudar o seu hábito. O seu hábito de consumo, o seu hábito de compras. Então, por exemplo, eu, Leandro, não sei. Juro, sim. Eu não vou falar que juro por Deus, porque eu não gosto de fazer isso. Mas eu juro, pelo que talvez é o mais sagrado que vocês têm com vocês aí. Eu não sei o que é entrar numa loja e comprar uma geladeira, um fogão, um micro-ondas, um sofá na loja. Gente, essa casa inteira, essa casa inteira, tudo foi com milhas. E eu quero dar um tour com vocês aqui, mostrar para vocês rapidamente, só para você ver o que eu estou falando. Quer ver só? Vamos comigo aqui. Esse ar-condicionado foi com milhas, com pontos que eu ganhei. Esse pedestal foi com milhas. Essa lâmpada foi com milhas. Essa TV foi com milhas. Esse pedestal foi com milhas. Vem aqui comigo, quer ver? Volta aqui comigo. Volta aqui. Ó, tá vendo isso daqui, ó? Deixa eu desligar a luz para vocês verem aqui, ó. Isso daqui, ó, foi com milhas. Esse frigobar foi com milhas. Tá? Então, aqui a loja, a minha casa, a maioria... Tá vendo essa câmera ali, ó? Aquela câmera aqui, ó. Tá vendo essa câmera aqui, ó? Essa câmera foi com milhas, tá? Só para vocês terem ideia. Então, essa cadeira foi com milhas. Essa outra cadeira aqui, ó, também foi com milhas, ó. Essa cadeira foi com milhas. Esse vaso também foi com milhas, ó. Tá vendo? Então, eu estou mostrando para vocês que... Eu não sei, eu, Leandro, há quanto tempo, o que eu não sei mais o que é comprar em loja, tá? E aí eu tenho aqui em casa, eu tenho aqui em casa, eu tenho fogão, eu tenho micro-ondas, eu tenho forno, máquina de lavar, máquina de secar, tudo com pontos e milhas, tá? Então, eu estou mostrando para vocês, para que vocês entendam que a gente pode mudar o nosso cotidiano de compras para aquilo que vai trazer benefícios para vocês. E como que eu faço, então, Leandro, para mudar esse comportamento meu? Da mesma forma que eu mudei o meu. É gostoso, é prazeroso você comprar. Você esquece, daqui 30, 40 dias, os pontos caem na sua conta. Eu estou falando, por exemplo, sobre a Livelo. Eu estou falando com vocês sobre o Esfera. Eu estou falando com vocês sobre o Curta Aí. Eu estou falando com vocês sobre qualquer programa, como o Copera, que permite você se cadastrar ao programa. Esfera, Livelo, Copera. Você se cadastra a esses programas e vocês não têm noção, de graça, o quanto você vai ganhar de volta. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu estou mostrando só a parte do escritório. Se eu pudesse, se eu mostrasse lá minha casa lá em cima, vocês iam ver televisão de 79 polegadas, no quarto, 32, ar-condicionado na casa inteira, tudo com pontos e milhas. Comprei no Magazine Luiza. Essa TV eu comprei na Smiles, na Black Friday. Esse ar-condicionado eu comprei com o Inverse. Comprei no Magazine Luiza. Então, eu estou falando isso para vocês porque é tão simples vocês mudarem o comportamento de vocês. Por exemplo, eu vou entrar com vocês aqui na Livelo e eu estou precisando de um computador. Eu estou de olho, faz tempo, num computador, num notebook. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o que vocês têm que fazer. Primeiramente, é se cadastrar no site da Livelo. Ou no Esfera. Ou no Copera. Esses três são os, assim que eu vejo, como os primórdios para você começar a levar a vantagem. Então, você que não tem cartão de crédito, você que tem cartão de crédito, precisa se cadastrar. Eu falo que esses três pilares, Livelo, Copera e Esfera, esses três juntos se dão a mão. Bem, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui no Esfera e vai se cadastrar. www.esfera.com.br www.livelo.com.br www.copera.com.br Bem, se cadastrou. O que você vai fazer agora? Quando você precisar, no dia a dia, de fazer alguma compra. Por exemplo, vou comprar uma geladeira, vou comprar um fogão. Não tem problema, eu faço isso. Eu vou na loja física, se eu tenho dúvida. Eu vou na loja física, porque comprar um sofá, comprar uma cama sem ver, é terrível. Então, o que eu fiz e o que eu faço? Eu vou, por exemplo, comprar uma máquina de lavar. Uma máquina de secar. Eu vou lá na Fast Shop. Eu vou na Casa Bahia, na Casa Luísa, nas lojas que vendem produto. Eu olho palpável o produto. Eu enxergo, tiro foto, eu olho e não compro nada lá. Só olhei, é isso mesmo. Eu quero ver no site e procuro. Aí, eu quero comprar um sofá, uma cama. O que eu faço? Eu vou nessas lojas de colchões. Cama. Dou uma olhadinha na cama. Eu vejo se é isso, se dói o colchão, se é ruim, se não é tal. É top, top. Venho aqui no site e procuro o mesmo colchão. E aí, você pesquisou na loja e compra na internet. Porque a internet vai te dar vários benefícios. Mesmo que você não tenha cartão de crédito. Então, o que você vai fazer? Tá vendo esses quatro botõezinhos aqui embaixo? Eu vou arriscar com vocês aqui. Tá vendo esses quatro botõezinhos aqui? Presta atenção aqui. Presta atenção comigo. Tá vendo esse botãozinho aqui? Home. Juntar. Juntar. Tá vendo aqui? Juntar. PIX. Usar. Mais. Nada disso você vai fazer. Você vai clicar aqui. Juntar. Tá? Vamos clicar em juntar. Tá? Vamos lá. Juntar. Clicar em juntar. Tá bom? Maravilha. E vou clicar nos três isquinhos. Tá vendo aqui? Ele vai mostrar que tá ok minha conta. Tudo belezura. Vocês estão me vendo aí? Que aparece pra vocês esse botão aí que eu cliquei no juntar. Tá vendo ali? Shopping Livelo em cima. Clube Livelo. Compre e pontue. Tá vendo aí? Compre e pontue. Aqui ó. Compre e pontue. Tá? Clique nesse botão. Compre e pontue. Tá? Então você vai fazer isso daí. Clicar no botão. Compra e pontue. Tá? Vamos fazer junto. Compre e pontue. O que vai acontecer? Vai abrir pra você todas as lojas que estão com promoções. Só que é aquilo. Se você não tem cartão de crédito, tá? Presta atenção. Senão você vai fazer coisa errada. Se você não tem cartão de crédito, a quantidade de pontos fica mais difícil se você não tem cartão pra poder dobrar, triplicar. Né? Então você tem que focar em um programa. Foca na Livelo. Foca na Livelo. Tá? Então o que você vai fazer? Você vai pesquisar aqui as lojas que você gosta de comprar. Você não vai ficar tirando pra todos os lados. Compra naquilo que você confia. Tá? Então vamos lá. A cada R$1,00, três pontos exes. Tá? No Tudo Azul Viagens, R$1,00. Deixa eu pegar aqui. Beleza. Vocês meninas que gostam de fazer beleza, maquiagem e tal. R$1,00, quatro pontos. Tá? Aqui na Beleza News. No Booking.com, vai ficar no hotel, pesquisa aqui. R$1,00, quatro pontos. Lembrando que você não tem cartão de crédito. Tá? Vamos lá. Eu gosto de comprar nas lojas de pet. Então eu vou direto aqui pra vocês verem o que eu faço no meu dia a dia. Tá? Então no meu dia a dia, que eu venho aqui, ó. Na farmácia, Drogaria São Paulo. R$1,00, um ponto. Também você ganha pontos aqui. No Extra, um por um. Tá? E aí você vai pesquisando, vendo se acha alguma coisa de pet shop. Tal, 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 tal. Ou de supermercado que vocês gostam. Vai comprar um tênis, tem aqui. Vai alugar um carro, tem aqui também. E aí eu pesquisei aqui, encontrei Pet Love. Pet Love. Se eu comprar o plano de saúde Pet Love, Real for Pet, Porto Seguro. Tá dando 15 pontos por cada real gasto. Então se eu assinar o plano de saúde pro meu pet, eu ganho a cada real 15 pontos. Tá? Eu tenho dois pets. Se eu pegar aqui na Pet Love, R$1,00 é dois pontos. Ele vai me levar pra página da promoção. Então ele tá falando aqui, ó. Acabou. Um por R$1,00, dois pontos. Ir pra loja Pet Love. Eu dou uma olhadinha na campanha, se tá falando alguma coisa que impede de ganhar. Não tá falando nada. Então eu vou me direcionar pra página do Pet Love. Lembrando que eu estou logado aqui na Livelo. Já fiz cadastro. E eu vou clicar pra ganhar os pontos na hora de fazer a compra. O que acontece? Olha, observe aqui em cima, que na hora de fazer as compras, ele tá mostrando pra mim aqui, ó. Que eu vou comprar e vou ganhar pontos na hora que eu estiver fazendo a conclusão do pagamento. Tá? Então na hora de você concluir o pagamento, ele tá falando que eu vou ganhar pontos Livelo, tá? Então é isso que vai acontecer quando eu estiver fechando a compra. Tá? Pronto. Eu escolhi aqui os presentes, o produto. Eu vou fazer uma simulação pra vocês aqui, tá? Então eu vou comprar uma casinha. Só uma coisinha simbólica, tá? Vou comprar esse Petzinho. Maravilha. Vou comprar aqui ele. Vou colocar, tá vendo? Eu já olhei, tal, 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 tal. Comprar, né? Lembrando que compra recorrente não vale, tá? A pontuação não cai. Aí eu vou comprar esse biscoitinho. Clico. Tô só simulando, tá, pessoal? Não tem, tudo bem. Vou aqui na ração. Porque eu acho que todos nós temos Pet. Por exemplo, ao invés de você na loja da Pet comprar, você vem aqui e ganha pontos. Tá? E o frete grátis. Então eu vou pedir uma ração aqui. Ração. Antipuga, vamos lá. É só uma simulação que eu tô fazendo, né? Um bravecto. Ok? Loja, você vai comprar. Você vai pesquisar preço, tá? Aqui eu tô só mostrando uma simulação pra você ganhar. Tá? Pronto. Comprei uma raçãozinha. Comprei um antipuga. E vou comprar, então. Certo? Fechei aqui, ó. Vai dar esse valor de compra. Eu vou concluir aqui agora a minha comprinha. Só pra vocês verem como funciona. Maravilha. Show. Quando for pro pagamento, eu quero mostrar pra vocês agora essa parte do pagamento, tá? É isso que eu quero mostrar pra vocês. Ok. Pronto. Agora na parte do pagamento, que eu quero mostrar pra vocês, é isso daqui, ó. Observem que ele tá me dando que vai em dois dias úteis, vai entregar o produto. Ficou R$228,45 de desconto, frete grátis, duas parcelas de R$91. Então, eu tô economizando com desconto, com frete e tô pagando barato o produto. Tá? Maravilha. Agora, eu vou clicar e quero mostrar pra vocês que não tem cartão de crédito, como que você faria. Já que, como que eu vou pagar se eu não tenho cartão de crédito, né? É muito simples. Olha que maravilha. Não tendo cartão de crédito, você tem a opção de fazer o quê? Pagar com PIX, pagar no boleto. Então, da mesma forma que você não tem cartão de crédito, não é desculpa pra você não juntar milhas. Então, se você não tem cartão de crédito, olha bem, você pode pagar no PIX e você pode pagar no boleto. O que você achar melhor? E quando cair pra você esse valor de R$182,55, quantas milhas vai cair pra mim, Leandro? Eu vou mostrar pra você. Se a cada R$1 vale R$2, então R$182 vezes R$2, você vai ganhar R$364 milhas. Podemos dizer pontos. O que você vai fazer? Esses pontos, esses R$364 milhas, vai virar R$2, vai virar R$728 milhas. Por que, Leandro? Porque quando tiver uma promoção de transferência bonificada pra Latam, pra Azul ou pra Smiles, você vai esperar essa promoção. Esses pontos que você ganhou R$364 milhas, você vai jogar pra esses parceiros, fazendo dobrar esses pontos que você fez. Então, só nessa comprinha, teoricamente, você ganhou 728 pontos não tendo cartão de crédito. Tchau. 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 Tchau.